Hey, hush! Ninguém vai ficar para lado Oi, oi, oi Oi, oi, oi É para quebrar Cultura ou vamos dançar Cultura ou oi, oi Oi, oi, oi Seja morena Coira bem para dançar Cultura ou oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Doi, 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 do A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL